Tanto de double kill que eu já dei aqui, que era pra ter pego. Bravo obtido. A gente pegou a liderança. O inimigo pegou o A. Ah, ué, que bosta. Olhei pra baixo e tomei uma bala. Muito demorado esse trem. Será que isso foi long shot? Acho que foi, né? Eita. Balinha. Manobrando. Mesa do repito. Avião, espião e inimigo chegando. Ei, você. Quer ter mais vantagens em jogos online? Visual Controles. Controles adaptados para melhorar a sua habilidade. Acesse visualcontroles.com.br e saiba mais. Gente, o Control Shot tá de volta. Então, se você acompanha o canal e já sabe o que é, corre e já garante o seu. Para quem não sabe, o Control Shot é esse aqui, ó. Ele é simplesmente o melhor acessório que existe para controle. No caso, você coloca ele aqui embaixo do analógico e ele vai deixar o seu analógico mais duro. E, cara, isso vai facilitar muito a mira. Você vai conseguir aumentar a sua sensibilidade, melhorar a sua movimentação e manter uma precisão muito boa. Então, vai e já garante o seu. Porque tá esgotando bem rápido, beleza? Então, é nóis. Tamo junto. E bora pro vídeo. Nossa Senhora. Olha o naipe dos caras. Nossa Senhora. Meu Deus. Tem que lutar os gringolas aqui. Tá segurando o bravo. Ué! Caralho! O maluco tá campeonato de bazuca. Bravo, segurado! Mapinha aqui é um mapa pra eupar as bazuca, gente. Caralho Caralho Brabo A gente está na liderança A sua torreta de sentinela foi destruída O inimigo pegou o braço Pegando o B Não, tem um camper ali Bom saber Deu uma bala no teammate sem querer Mano, não sabia que você era um inimigo O cara estava 100% mocado ali Tadinho do cara Tadinho dos caras, velho Meu Deus do céu Os gringolas estão sofrendo Não Queria fazer mais um Spawn Trap, mano Nossa, troquei uma bazooka pela outra Peguem os objetivos Asegurando o A O inimigo pegou o Charlie Alva, assegura A gente está na liderança Asegurando o B O Avião, espião, inimigo chegando Quase que eu matei o teammate Quase que o teammate me matou Bora, gringolas Estamos deitando os gringolas aqui Ó, já explodiram Meu, vantola Acabou as balas, guys No Essa enquete eu nem vi Era no que está Contra o quê? Não Tinha uma mina ali, guys Tristeza Caralho O que aconteceu? Mano, lá tem um caralhinho Eu não sei nem como que eu matei Não sei nem onde que o cara estava Matou o teammate sem querer Tem mais uns pontinhos aqui Caralho Caralho O moleque Spawnou do meu lado Literalmente do meu lado Caralho, guys Os caras estão spawnando aqui, guys Meu Deus Meu Deus Meu Deus Deixa eu soltar minha Minha sentry gun aqui Será que eu posso chamar meu Não posso Por causa do espaço aéreo Ah Ah Para, né? Porra No meio do bagulho Tem uns doidão aqui Tem uns doidão aqui, ó Vamos selar essa e ir para casa Perdendo o B Caralho 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 Que partida foi essa, guys Porra Nossa senhora Destruiu os gringolas, mano Você é louco, tio? Nossa Tá maluco, cara Ó O cara Espanou na minha frente Gente Tá maluco, tio? Obrigado.